Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo tapete Inspiração tapete dual color, tá? Olha que bonito que ele ficou, um tapete super econômico Ele ficou pesando 217 gramas e a medida dele é 59 por 38 centímetros Na confecção dele eu utilizei o barbante Euro Roma amarelo, esse cru é barbante Apolo e as aplicações eu utilizei Duna Em todo esse trabalho eu utilizei a agulha número 3, tá bom? Se você quiser usar a agulha número 3,5 pode também Seu trabalho vai ficar um pouco maior Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações e não se esqueça, se você fizer esse tapete me envia lá no meu Instagram, tá bom? O Instagram sempre tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então me envia lá os trabalhos que vocês fez Esse tapetinho aqui tem como fazer a passadeira dele Só que é um pouquinho complicado, eu desenhei aqui pra vocês tentarem entender Ó, esse é o desenho do tapete Tá vendo? Essa parte preta aqui eu desenhei aqui E a parte azul é essa parte cru aqui Então pra fazer a passadeira dele, eu desenhei certinho aqui, ó A cor que vocês vão fazer Anotei aqui Quarenta e seis mais quarenta e oito Primeiro motivo, quarenta e seis E o segundo, quarenta e oito Dá noventa e quatro correntinhas Mais duas pra virar Então se você for fazer com três motivos Você vai ter que quebrar a cabeça aí Porque é um pouco diferente É, noventa e quatro correntinhas eu já acho um tamanho bom de passadeira, tá gente? Então Vocês vão pegar esse valor Noventa e quatro Mais quarenta e oito Fazendo a conta dele Dá cento e cinquenta e dois Então aí vocês acrescentam mais dois aqui pra fazer três motivos Eu acho que dá uma passadeira enorme Então eu acho que só com dois motivos já é suficiente Aqui, ó Vocês vão passar direto A primeira carreira é cru, né? Que eu comecei Então vocês vão passar direto Fazendo todos os quadradinhos Não sei se dá pra entender aí Mas Aqui Todos os quadradinhos são de dez, ó Dez pontos altos Dez pontos altos Dez pontos altos Igual eu fiz Vocês vão passar direto Fazendo o cru E depois fazer a montagem Do jeito que eu passei aqui pra vocês Tá bom? Então é isso Vamos para a videoaula desse lindo tapete Então vamos fazer aqui A nossa laçadinha inicial E daqui eu vou subir o total de quarenta e oito correntinhas Feita aqui as quarenta e oito correntinhas Agora vamos voltar aqui na quarta Uma, duas, três Na quarta corrente faço um ponto alto Então aqui já temos dois pontos altos As três correntinhas que viramos E o primeiro ponto alto que fizemos Vamos fazer o total de dez pontos altos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então Três, seis, nove, dez Feito dez Vou fazer duas correntinhas E pular duas correntes de base Vou na terceira correntinha E faço um ponto alto Vamos fazer o total de dez pontos altos novamente Sempre grupinhos de dez pontos altos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Feito dez pontos altos Três Seis Nove Dez Duas correntes Pulo duas correntes de base Vou na terceira correntinha E faço um ponto alto Vamos fazer novamente O grupinho de dez E um de separação E no final Mais um de dez Então vamos ficar com quatro de dez E três espacinhos De duas correntes Feito aqui até o final das correntinhas Ó Ficamos com quatro grupinhos de dez pontos altos Um, dois, três, quatro E três intervalinhos de duas correntes Uma Duas Três Então agora vamos virar o trabalho Eu sempre viro pro lado esquerdo De modo que a correntinha fique de frente pra mim, ó Tá vendo? Pra não ficar esburacado Vou subir três correntes Uma Duas Três Eu sempre pego aqui na alcinha da frente, tá bom? Se vocês tem costume de pegar os dois pontos Vocês podem tá pegando, tá? Então vou fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui em cima, tá? Só repetição Oito Nove Dez Dez pontos altos, ó Só repetição Duas correntinhas Vou no próximo ponto alto de base, ó E vou fazer novamente Essa repetição de dez pontos altos Então a gente vai fazer três carreiras dessa forma, tá bom? Um em cima do outro A gente tem espaço Faça espaço E vai se totalizar três carreiras aí Feito aqui os dez pontos altos Faço duas correntes Igual está aqui embaixo E começo a fazer dez pontos altos novamente Na carreira de cima vai ser a mesma coisa, tá? Então são três carreiras dessa mesma forma Eu vou avançar aqui o meu trabalho e retorno com vocês Fiz aqui as três carreiras Tudo igualzinho, como vocês podem ver Viro o trabalho E essa carreira vai ser só de bloquinhos Então vou subir cinco correntes Uma, duas, três, quatro, cinco Pulo um, dois de base Vou no terceiro E faço um ponto alto Duas correntes Pulo dois pontos de base No terceiro Um ponto alto Duas correntes Pulo dois de base No terceiro Mais um ponto alto Então aqui em cima sempre vai ficar três bloquinhos Duas correntinhas Vem aqui no primeiro ponto alto Um ponto alto Duas correntes Pulo dois de base O meu terceiro No terceiro, um ponto alto Duas correntes Pulo dois de base Um ponto alto Duas correntes Pulo dois de base Um ponto alto E assim vamos fazer até o final da carreira Cheguei aqui no final Ficamos com um total de quinze intervalinhos Viro o meu trabalho E agora a gente vai trabalhar da seguinte forma A gente vai trabalhar três grupinhos Desses aqui de baixo Três grupinhos Esse último a gente não vai trabalhar Então a gente vai parar aqui, ó Em cima desse último ponto alto Aqui, ó Vai sobrar um, dois, três, quatro bloquinhos Então aqui a gente vai subir Três correntes Uma, duas, três Vocês podem colocar dois pontos altos aqui dentro desse espacinho Ou fazer nas correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui nas correntinhas Dois pontos altos Em cima do meu ponto alto Um ponto alto E nas correntinhas Dois pontos altos Vamos ocupar aqui Três bloquinhos de base Pra fazer dez pontos altos Ó, aqui temos sete Oito Nove E o dez Dez Ó, observe que ficou aqui no mesmo rumo Da carreira anterior Duas correntes Próximo ponto alto E dou sequência novamente a dez pontos altos Dois nas correntinhas E um sobre o ponto alto Ocupando três bloquinhos de base Vou fazer meus três bloquinhos aqui E retorno com vocês Feito aqui, ó Três grupinhos de três pontos altos Um, dois, três Dois espacinhos Um, dois E agora a gente vai fazer Mais duas carreiras de repetição Igualzinha a essa daqui, tá bom? Viro o trabalho Vou repetir dez pontos altos Duas correntinhas Dez pontos altos Duas correntinhas E dez pontos altos Viro o trabalho E faço tudo novamente Até chegar aqui no final Vamos ficar com três carreiras Igual fizemos aqui embaixo Fiz aqui a minha carreira Agora a gente vai virar E vai fazer os bloquinhos novamente Igual a gente fez aqui Nessa outra carreira de baixo Cinco correntes Uma, duas, três, quatro, cinco Pulo duas de base E vou na terceira Fazendo um ponto alto Duas correntes Pulo dois de base Um ponto alto Duas correntes Pulo dois de base No terceiro Um ponto alto Duas correntinhas E aqui no primeiro ponto alto Faço um ponto alto Então a gente vai fazer esses bloquinhos Até o final da nossa carreira Prontinho Fiz aqui até o final Agora vamos voltar fazendo pontos altos Igual fizemos aqui nas outras carreiras, tá? Só que dessa vez por dois bloquinhos Então a gente vai fazer Duas, dois Dois bloquinhos De dez pontos altos Dez pontos altos Um espacinho Dez pontos altos, tá? Só isso que a gente vai fazer Então vou virar aqui o meu trabalho Subo três correntes Aqui no intervalo de correntinhas Faço dois pontos altos E sobre o ponto alto Faço um ponto alto Até completar dez Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Dez pontos altos Ocupou três bloquinhos de base Duas correntes Próximo ponto alto Um ponto alto E aqui eu completo dez pontos altos novamente Feito aqui, ó Os nossos dois bloquinhos De dez pontos altos Deixo esses quatro bloquinhos Aqui sobrando Igual aqui embaixo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora vamos fazer Mais duas carreiras Igualzinhas Essa daqui Pra ficar com três Pra formar o nosso quadradinho Tá bom? Feito isso A gente vai fazer aqui A nossa carreira de pontos Nossos vazios Aqui Nossos bloquinhos E Fazer o nosso último bloquinho Que é apenas com um Dessa mesma forma Que a gente fez aqui, tá? A gente faz, ó A segunda carreira A terceira A quarta faz com um bloquinho E a quinta Você já vai fazer Com um bloquinho apenas Só um bloquinho desse daqui Sempre deixando quatro Sobrando Um, dois, três, quatro E faz três carreiras Dele também Então vai ficar aqui Uma carreira com quatro Uma carreira com três Uma com dois E uma com um Fiz aqui a minha escadinha Aqui sobrou quatro pontos Um, dois, três, quatro Aqui também Um, dois, três, quatro E aqui em cima também Um, dois, três, quatro Fiz a carreira com dois E aqui eu voltei fazendo Só dez Fiz a carreira com um E aqui em cima Fiz os três bloquinhos Que sobrou, tá? Vou pesar aqui Essa base Pra vocês terem noção De quanto pesa Pra vocês estarem fazendo Seu tapete 38 gramas Agora vou pegar o fio amarelo Pra gente começar Vou pegar aqui no cantinho E vou subir três correntes Uma Duas Três Aqui dentro dos pontos Dos pontos Tela Eu vou Colocar dois pontos altos Tá? Então Eu faço aqui na correntinha Façam da forma Que vocês acharem Melhor aí Dois pontos altos Tá? Em cima do ponto alto Mais um ponto alto E nas correntinhas Mais dois Até totalizar dez Tá? Temos aqui Seis Sete Sete Oito Nove Nove Opa Deixa eu puxar esse fiozinho aqui Já vou cortar ele E dez Ó Reparem que o décimo Eu não vou finalizar ele Aqui agora Deixa eu puxar meu fiozinho Vamos lá Eu vou dar uma laçada Depois de ter feito dez pontos altos Aqui em cima Sobrou esse espacinho Do meio Nunca vai ser trabalhado ele Tá bom? Dou a laçada Bem aqui nesse ponto Ó Bem em cima do ponto Do ponto alto Bem nesse risquinho Laço Pra fazer um ponto alto Puxo uma vez E aqui eu puxo os três Puxei Faço duas correntes Uma Duas Laço novamente Ó Venho nessa outra curvinha Sempre medindo o ponto alto Essa mediu a primeira carreira Essa mediu a segunda E faço um ponto alto Feito um ponto alto Eu viro o trabalho E aqui eu volto fazendo dez pontos altos Ó Já temos um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E aqui no último O décimo Dez Viro o meu trabalho Vou subir as três correntes Uma Duas Três E aqui eu vou completar novamente Os dez pontos altos Da nossa carreira Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E aqui O décimo Dez pontos altos Opa O último não finaliza Ó Deixo os dois na correntinha Laço Vem aqui em cima Desse Ponto alto Aqui ó Nessa pontinha Puxo dois E puxo os três Que ficou na agulha Duas correntinhas Uma Duas Laço Conta aqui Uma Duas Aqui na terceira corrente Eu faço um ponto alto Feito um ponto alto Eu viro o meu trabalho Ó Observe que essa carreira Ela é toda de vazio Certo? Então vamos fazer Pontos vazios Aqui nela Duas correntes Pulo dois De base Vou no terceiro E faço um ponto alto Duas correntes Pulo dois De base No terceiro Um ponto alto Duas correntinhas Pulo dois De base E aqui no último Um ponto alto Viro o trabalho E aqui vamos fazer Igual a que a gente Tava fazendo No outro trabalho Aqui ó Pontos altos Ó Aqui a gente Diminuiu Aqui a gente Vai aumentar Então Vamos subir Três correntinhas Fazer dez Pontos altos Aqui Pular esse aqui De base E fazer dez Pontos altos Novamente Ó Aqui fiz dez Pontos altos Um espacinho Dez pontos altos Novamente Aqui no final Não finalizei O décimo Tá bom? Vou finalizar Emendando aqui Então em todas Essas partes Vocês vão fazer Assim ó Aqui tem um Aqui tem dois Na próxima vai ter três E na última Quatro Então vocês vão Sempre fazendo Dessa forma Ó Laço Venho aqui No pezinho Do primeiro Da primeira carreira De ponto alto Laço Puxo dois E puxo três Duas correntinhas Vou aqui No pezinho Da segunda carreira De ponto alto E faço Um ponto alto Viro Aqui eu vou completar Meus dez Pontos altos Nesse primeiro Aqui eu não faço Tá? Esse já tá subido Então pega aqui No segundo Dois Três Quatro E assim vai Até totalizar dez Fez dez Faça o espacinho De duas correntes Depois faça Dez pontos altos Novamente Na terceira carreira Vamos voltar Dez pontos altos Um espacinho E dez pontos altos Novamente Não se esqueça São três carreiras De repetições Tá bom? Então quando chegar Aqui no finalzinho Eu fecho com vocês Fiz aqui a minha repetição Não fechei O último ponto Ó Dou a laçadinha Venho aqui em cima E faço E faço o meu ponto alto E fecho aqui tudinho Duas correntes Ponto Uma, duas Aqui na terceira Correntinha Faço um ponto alto Essa carreira É toda De bloquinhos Então vamos Completar ela De bloquinhos Duas correntes Pulo dois De base Venho no terceiro Um ponto alto E assim Eu vou pulando Sempre dois Pontos de base Até chegar Até no final Das nossas correntes Prontinho Cheguei no final Pulando dois pontos De base Agora o que a gente vai fazer Vai fazer três grupinhos De três pontos altos Observe que vai subindo Um grupinho Dois grupinhos Aqui na próxima três Então Dez pontos altos Um espacinho Dez pontos altos Um espacinho Dez pontos altos E aqui a gente já emenda Igual a gente fez aqui Nas outras carreiras Tá bom Eu não vou fazer essa parte Se vocês precisarem Voltem o vídeo Tá bom Pra ver como que eu emendei aqui Então Dessa vez Vamos ficar com Três bloquinhos aqui Tá E aqui Pra fazer aqui Então Quando chega aqui Você vai emendar aqui E fazer os bloquinhos Voltando Certo E depois Vamos ficar com Quatro bloquinhos Igual a gente fez aqui Só subir Um Um Dois Três Quatro bloquinhos Em cima Não é difícil Tá gente É bem facinho De fazer Só prestar atenção Aí que vocês vão ver Que é bem fácil De fazer Então ó A gente terminou aqui Aqui ó É como se a gente tivesse terminado Terminei aqui Então agora Que eu vou fazer Vou fazer os quatro bloquinhos Inteiros Até chegar aqui no final As três carreiras dele Olha aí gente Gente eu fiz aqui O meu trabalho Da forma que eu expliquei Pra vocês Agora a gente vai fazer A parte oval do trabalho Tá bom Então Eu vou trabalhar Dessas duas laterais Aqui Uma aqui E a outra do outro lado Tá Então vou pegar aqui Na lateral do meu trabalho Da mesma forma Que eu fizer desse lado Vocês vão fazer Do outro lado Tá bom Então é só voltar o vídeo Pra fazer da mesma forma Vamos observar aqui Temos um Dois Três Quatro Cinco bloquinhos Então O do meio É o de número três E Aqui no de número três O ponto do meio É esse daqui Certo Então Vou pegar aqui Desse ladinho Bem nessa nervurinha Vou prender o meu ponto E vou fazer quatro Quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro Venho aqui desse outro lado Circulando apenas uma carreira E faço um ponto baixo Feito um ponto baixo Vou fazer duas correntes Uma Duas Venho aqui nesse pontinho Tá vendo? Fica na mesma altura Dessa próxima carreira E vou fazer um ponto baixo Feito um ponto baixo Viro o meu trabalho Pro lado avesso Virei Aqui dentro A gente vai fazer mais Nove pontos altos É, temos um aqui Que a gente subiu duas correntinhas Então vamos fazer mais nove Pra totalizar dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos contar aqui novamente Contar aquele As duas correntinhas Subimos Três Seis Nove Dez Temos dez Pontos aqui Ó Certinho Vou aqui nesse próximo ponto E vou fazer um ponto baixo Baixo Observe que vai sempre ocupando Uma carreira Ó A próxima carreira Vou ocupar essa daqui Até essa daqui E assim vai indo Uma Duas correntes Vou aqui no próximo intervalo Um ponto baixo Sempre Nas curvinhas Dos pontos altos Tá bom? Sempre aqui no intervalo deles Viro o trabalho Virei Agora eu vou aqui no próximo ponto de base E vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço Essas duas correntes que a gente fez aqui já conta como um ponto alto, tá bom? Então faço duas correntes Vou no próximo ponto Um ponto alto E no próximo Dois pontos altos no mesmo espaço Duas correntes Vou no próximo ponto Um ponto alto E no próximo Dois pontos altos Sempre fazendo assim Até acabar aqui Os nossos pontos de base Vai totalizar cinco bloquinhos, tá? Duas correntinhas Um ponto alto E no próximo Um aumento Duas correntes Próximo ponto alto, ó Aqui vai ser um pouco diferente Tá vendo que temos três pontos, ó Um e dois aqui no final Então a gente faz um ponto alto em cada um Pra totalizar três Três pontos altos Então ficamos com cinco grupinhos, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco grupinhos de três pontos altos Ó, só medir meu ponto, ó Ver onde que ele vai dar, ó Bem aqui nessa carreira Então Bem aqui nesse espacinho Eu faço um ponto baixo Duas correntes Vou aqui no próximo Esse intervalinho de ponto alto E faço um ponto baixo Viro o trabalho Agora temos que ficar com quatro pontos altos Então aqui, ó Já temos um ponto alto E a gente vai fazer um sobre cada um aqui Que a gente tem Três E quatro Quatro pontos altos Duas correntes Aqui também temos que ter quatro Em todas as hastes Aqui a gente vai ter quatro Então Só na primeira que a gente faz um ponto alto Para cada ponto de base Nas demais A gente faz um ponto alto Em cada um E no último ponto de base A gente faz um aumento Ah, perdão, gente Aqui é avesso direito Então Aqui no meio Vou fazer Dois pontos altos No mesmo espaço E aqui no último Faço mais um Ficamos com quatro pontos altos Duas correntes No primeiro Um ponto alto No segundo Dois pontos altos No mesmo espaço Vamos no próximo No terceiro Um ponto alto Duas correntes No primeiro Um ponto alto No segundo Faço um aumento Dois pontos altos No mesmo espaço E no próximo Um ponto alto Estamos chegando aqui No último Duas correntinhas Um ponto alto No segundo Um aumento Esse pontinho aqui É meio estranho De pegar ele Tá vendo Vocês laçam aqui Opa Aqui por dentro Por onde vocês conseguirem Na verdade Prontinho Quatro pontos altos Vou medir aqui, ó Nessa próxima carreira Faço um ponto baixo Duas correntes Aqui no próximo Um ponto baixo Viro o meu trabalho Então, como eu disse pra vocês Aqui no primeiro A gente nunca vai fazer aumento Porque já subimos Com três correntinhas Então Faço um ponto alto Pra cada de base Um, dois Três Quatro E cinco Cinco pontos altos Duas correntes E aqui Nas outras A gente vai fazer Cinco pontos altos Também Só que vamos ter Que fazer um aumento No primeiro Um ponto alto No segundo Um ponto alto No terceiro Eu faço Meu aumento Fiz um aumento E no quarto Um ponto alto Vamos fazer de novo Duas correntes Vou no próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto E aqui no terceiro Um aumento Dois pontos altos Em cada espaço Um no mesmo espaço E no último Um ponto alto Então Aqui ficamos com cinco pontos altos Vamos fazer aqui Nas outras duas E eu já volto Fiz aqui Até o último Agora Vou prender Com um ponto baixo Aqui na minha linha Da carreira Duas correntes Vem aqui no espacinho Um ponto baixo Viro meu trabalho Como eu disse pra vocês No primeiro A gente nunca faz o aumento Tá bom? Porque aqui já dá O nosso aumento Sozinho Um Dois Três Quatro Cinco E seis Seis pontos altos Duas correntes Vou no próximo Um ponto alto No próximo Mais um ponto alto E aqui no meio Um aumento E nos outros Dois pontos Um ponto alto Para cada Duas correntes Vou no primeiro Um ponto alto No segundo Um ponto alto No terceiro ponto De base Faço meu aumento No quarto Um ponto alto E no quinto Um ponto alto Formando assim Seis pontos altos Tá bom? Então vou completar Os outros dois Aqui e retorno Com vocês Feito Agora vamos Prender com um ponto baixo Prendi Prendi Passo duas correntinhas E prendo aqui no próximo Espacinho Com um ponto baixo Também Viro o meu trabalho E agora vamos começar Tudo novamente Aqui no primeiro Não preciso fazer aumento Então vai totalizar sete certinho Já temos um aqui Que a gente fez As correntinhas Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Sete pontos altos Duas correntes E aqui a gente vai fazer No primeiro a gente faz Um ponto alto No segundo Um ponto alto No terceiro Um ponto alto E no quarto Eu faço meu aumento No quinto Um ponto alto E no sexto O meu aumento Então eu faço Três pontos altos Sozinhos Um aumento E dois pontos altos Sozinhos Em cada uma Dessas hastes Que a gente tem aqui Tá bom? Então vou fazer em todos E retorno Ó Cheguei aqui no final Vou fazer o último ponto O último ponto Ele sempre fica em cima Dessa correntinha aqui Que a gente faz Pra subir na carreira anterior Tá vendo? Agora prendo aqui Na próxima carreira Com um ponto baixo E faço duas correntes Vou aqui no próximo E faço um ponto baixo Viro o trabalho E aqui vamos seguir fazendo No primeiro não faço aumento Então aqui já vai totalizar oito Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Oito pontos altos Duas correntes E agora vamos aqui fazer aumentos Vamos fazer três pontos altos Um em cada ponto de base E no quarto eu faço um aumento Fiz um aumento E mais três pontos altos Então assim que vai ficar Essa carreira aqui Tá? Três pontos altos Um aumento E três pontos altos Até o final da carreira Cheguei aqui no final Finalizo a carreira Com um ponto baixo Duas correntes E prendo aqui Com um ponto baixo Na próxima Vou virar o trabalho E aqui já vamos ficar Com nove pontos altos Temos uma corrente Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Nove pontos altos Duas correntinhas E agora vamos fazer nossos aumentos Um ponto alto Dois Três Quatro Quatro pontos altos Vou no próximo E faço um aumento Dois pontos altos No mesmo espaço E completo os três Que a gente tem aqui Então essa vai ser a sequência Dessa carreira Quatro pontos altos Um aumento E três pontos altos Cheguei aqui no final Vamos fazer um ponto baixo Aqui na próxima carreira Aqui ó Nesse pontinho do meio Duas correntes E aqui em cima Nessa terceira correntinha Eu faço um ponto baixo Vou virar o trabalho E vamos voltar aqui Fazendo dez pontos altos agora Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez O primeiro sempre sem aumento Faço duas correntinhas E aqui vamos pra segunda Que já tem aumento Tá bom? Vamos lá A sequência vai ser o seguinte Quatro pontos altos Um em cada ponto de base Três E quatro Vou no próximo intervalo Dois pontos altos Faço o nosso aumento E completo com quatro pontos altos Novamente Três E quatro Então essa vai ser a sequência dessa última carreira Quatro pontos altos Um aumento E quatro pontos altos Cheguei aqui no finalzinho Venho aqui nessa última Nesse último espacinho E faço um ponto baixíssimo Aqui Fez um ponto baixíssimo Corto o fio E aqui está pronto O nosso primeiro lado do trabalho Olha aí, gente Tá pronto esse nosso lado do trabalho Certinho? Agora vamos fazer o outro Da mesma forma que eu fiz isso aqui É só voltar o vídeo pra você fazer tudo novamente Tá bom? Então eu vou completar aqui o outro lado E volto pra gente fazer o bico juntos Terminei aqui Os dois lados do trabalho E agora vamos dar início ao bico Os bico vão ser feitos nesses espacinhos Nesses intervalinhos aqui, tá? De corrente Então eu vou introduzir aqui no primeiro Vou subir três correntes E vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro Formando então o nosso grupinho aqui De três pontos altos Faço dez correntes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez correntinhas Vou aqui no próximo intervalo E vou fazer três pontos altos aqui dentro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez correntinhas Vou aqui no próximo espaço Três pontos altos novamente Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas E aqui Bem onde tem essa divisória, tá vendo? Aqui vai ser o único lugar que a gente vai fazer diferente Vamos fazer três pontos altos aqui dentro Esse espacinho aqui ele marca o início da parte oval, tá vendo? Fizemos um aqui Sempre que a gente entrar na parte oval A gente vai fazer um grupinho aqui, tá bom? Então vamos lá Agora vou fazer doze correntinhas A parte oval, doze correntes, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Doze, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze correntes, venho no intervalinho Três pontos altos Doze correntinhas novamente Peraí, deixa eu terminar isso aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze correntes Vou aqui no próximo espaço Três pontos altos E daqui eu sigo fazendo doze correntinhas Três pontos altos nesse grupinho Doze correntinhas, três pontos altos Doze correntes E aqui no cantinho eu vou fazer três pontos altos Fiz aqui, agora vamos vir aqui no cantinho Nesse primeiro ponto alto aqui, ó, dos dez E vou fazer três pontos altos aqui Aqui na parte reta eu começo novamente a pular, fazer dez correntinhas de espaço Chego aqui no cantinho, faço os três pontos altos E começo a fazer doze correntinhas Três pontos altos Doze correntinhas e três pontos altos Até chegar aqui do outro lado do nosso trabalho Chegou aqui, faço três pontos altos aqui no cantinho Dez pontos altos e fecho com um ponto baixíssimo aqui no comecinho, tá bom? Prontinho, então vamos recapitular aqui Eu fiz Uma Duas Três Quatro argolas com dez correntes Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco argolas com doze Uma Duas Três Quatro Agolas Com dez E uma Duas Três Quatro Cinco Agolas com doze correntinhas Então vai ser diferente a quantidade de pontos onde tem dez correntinhas E aonde tem doze, tá bom? Então eu vou falar pra vocês a quantidade das duas Então aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo Até dentro dessa argolinha aqui Uma Dois E três Subo três pontos Três correntinhas Uma Duas Três E aqui na argolinha de dez pontos altos Dez correntinhas a gente vai fazer sete pontos altos Então eu já tenho dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete pontos altos Duas correntes Venho aqui no mesmo intervalo E vou fazer mais sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete pontos altos Sete pontos altos Onde tem a argolinha de dez correntes Vamos ficar com sete pontos altos Duas correntes E sete pontos altos Aonde tem a argolinha de doze A gente vai ficar com nove pontos altos Duas correntes E nove pontos altos novamente, tá? Pra ir de uma pra outra A gente Laça E já vai direto Fazendo ponto alto, tá bom? Aqui Na argolinha de dez Faço sete pontos altos Duas correntinhas E sete pontos altos novamente Na argolinha de doze Nove pontos altos Duas correntinhas E nove pontos altos Até o final aqui da carreira Onde iremos fechar com um ponto baixíssimo Aqui onde iniciamos Cheguei aqui no final Fiz da mesma forma Que eu falei pra vocês Vou contar um, dois E aqui na terceira correntinha Eu fecho com um ponto baixíssimo Corto o fio E agora vamos começar A contornar o trabalho Vou colocar esse fiozinho aqui pra trás Pra não atrapalhar Vou pegar o fio cru Vou dar a laçadinha inicial Vou introduzir aqui, ó Nesse primeiro a gente não trabalha Então vou introduzir aqui no segundo E faço um ponto baixo Vou caminhando Um ponto baixo Para cada ponto alto de base Chegou aqui no final Vou vir aqui dentro do espacinho Vou fazer um ponto baixo Três correntinhas Pega as duas alcinhas da frente E faço um ponto baixo Ficando o picô Dentro desse mesmo espaço Faço um ponto baixo E aqui eu sigo descendo com pontos baixos Até chegar no penúltimo ponto Ó, cheguei aqui no penúltimo Aqui no último a gente não trabalha, tá bom? Nem no último e nem aqui no primeiro Então vamos aqui no segundo Então ficamos com dois pontos sobrando aqui no meio, tá bom? Vamos fazer de novo Subo aqui com pontos baixos Vem aqui dentro desse espacinho Faço um ponto baixo Três correntinhas E faço um ponto baixo Para formar um picô Um ponto baixo no mesmo espaço E aqui eu vou descendo Até chegar no penúltimo ponto Ó, chegou aqui no penúltimo Vou pular esse último aqui E o primeiro Então venho no segundo E eu sigo fazendo dessa mesma forma Até chegar no final das carreiras Aqui na parte oval tem mais pontos Mas é a mesma coisa, tá? Pula sempre o primeiro E o último aqui, ó Esse primeiro e o último A gente pula, tá bom? Fazendo dessa mesma forma aqui Então vou contornar o meu aqui E quando eu voltar Eu vou fechar com um ponto baixíssimo Aqui na primeira correntinha Terminei aqui todo o contorno do meu trabalho Olha como é que ficou E agora eu vou colocar as aplicações Essa florzinha Eu vou deixar aqui na descrição Tem lá no canal da Silvia Crochê, tá bom? Eu creio que tem lá no canal dela Eu não vi ainda Mas seja de quem for Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Essa florzinha Eu vou colocar ela bem aqui em cima Desse miolinho aqui, tá vendo? Para tampar ele Vou colocar ela aqui Tenho aqui dois botãozinhos Que eu também vou estar deixando aqui Na descrição do vídeo Para vocês, tá? E eu coloco ela aqui reta Uma para cá E a outra para cá Dessa forma aqui A folhinha Vou estar deixando aqui no final do vídeo A videoaula dela, tá? Porque eu creio que não tem Então eu vou deixar aqui para vocês A videoaula No final desse vídeo, tá bom? Depois que eu mostrar para vocês Como que eu coloco aqui Já vai rodar o vídeo Coloco uma folhinha do lado E uma folhinha do outro Do outro lado aqui A mesma coisa Assim que você vai colar A sua florzinha, tá bom? Você pode estar colando com fio de seda aí Com cola quente Com cola pano Do jeito que vocês já colam normalmente aí, tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou, curta esse vídeo Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificação E se você fez esse trabalho Não esqueça de me mandar lá no Instagram, tá bom? Camila Costa, ponto tapete simples Ou Camila Costa, ponto dreamila crochê Então, beijos E até o próximo vídeo Vou fazer oito correntinhas aqui Para começar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Volto aqui na segunda correntinha E faço um ponto baixo Laço Vou na próxima correntinha E faço meio ponto alto Laço Vou na próxima correntinha Faço um ponto alto Laço duas vezes Vou na próxima correntinha E faço um ponto alto duplo Tiro dois Tiro dois E tiro dois Laço Faço um ponto alto Laço Meio ponto alto Passo direto Laço E faço Um ponto baixo Feito um ponto baixo Faço duas correntinhas Venho aqui nessas duas alcinhas Do ponto baixo E faço um ponto baixíssimo Ó, ficou aqui a pontinha da nossa folha Vou aqui no mesmo ponto do ponto baixo E vou fazer um ponto baixo Agora a gente vai fazer voltando a mesma coisa Vou no próximo Meio ponto alto Vou no próximo Um ponto alto Laço Laço Duas vezes Vou no próximo E faço um ponto alto duplo Próximo Um ponto alto Vou no próximo Meio ponto alto E no último Um ponto baixo Então a sequência é Um ponto baixo Meio ponto alto Um ponto alto Um ponto alto duplo Um ponto alto Meio ponto alto E ponto baixo Tá bom? Vai descer na escadinha Corta aqui o fio Ó Puxo aqui E daqui mesmo Você já pode fazer O arremate Tá? Vou passar aqui do outro lado Pra ficar mais bonitinho Como se fosse uma correntinha Fiz Agora é só amarrar aqui atrás Puxo aqui Puxo aqui Obrigado.